Vamos agora com um grande clássico da música sertaneja De milionário e o saudoso José Rico O Nosso Filho É tarde da noite, o sono não vem Dormir não consigo pensando em alguém Que vive distante desse mundo além Será que pertence o sono também? Se estás acordada, ouça esta canção Que fiz pra você com grande emoção Recordando o tempo da nossa união Vivemos agora A separação O vento que sopra Murmura seu nome Não posso chorar Porque sou um homem Meu filho não tem o meu sobrenome Com ele distante A dor me consome Mesmo separado Quero te implorar Pelo amor de Deus Queira me escutar Não deixe o menino De mim se lembrar Pra ser mais feliz Vem viver e amar Não deixe o menino Não deixe o menino De mim se lembrar Pra ser mais feliz Vem viver e amar Vem viver e amar E aí, maldão sertanejo